Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais um momento do nosso projeto Ciências no Dia a Dia. Eu sou a professora Karine Brandão, professora de Ciências da EJA, certo? Agora, a nossa aula é aquela aula diferente dentro desse projeto Ciências no Dia a Dia. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre ferramentas digitais e educação. E eu vou trazer para vocês, apresentar para vocês uma outra ferramenta digital que a gente pode aprender muito com ela, tá bom? Essa aula, ela tem um Q especial para quem gosta de astronomia, de observar o céu, saber como é que a gente identifica as constelações, sobre as nebulosas, tá bom? Porque essa ferramenta digital, ela vai contar um pouquinho sobre isso, ela vai tratar um pouco sobre isso, tá bom? E aí, lembrando os objetivos desse primeiro quadro, né, que é esses, falando sobre essas ferramentas digitais. Qual é o objetivo desse quadro? Que você compreenda, né, utilize, crie tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, com esse objetivo, né, esse grande objetivo, é que a gente tenha esse momento aqui, para a gente aprender um pouquinho mais sobre essas ferramentas, né, digitais, que podem nos auxiliar no nosso momento de estudo, tá bom? E aí, hoje em especial, nós vamos aprender um pouco sobre essa ferramenta chamada Google Sky, tá? O que é essa ferramenta, né? O que é o Google Sky? Ela é uma ferramenta que explora todos os cantos do nosso imenso universo, desenvolvida por astrônomos e com imagens de alguns dos maiores observatórios do mundo, inclusive observatórios da NASA, certo? E esse serviço online, né, da nossa casa, eu aqui, né, do estúdio, vocês aí da casa de vocês, podem acessar, né, e tem disponível formas interessantes de explorar o universo, as constelações e o nosso sistema solar, tá bom? Além disso, quais são as vantagens, né, da gente estudar e da gente conhecer um pouco mais sobre esse Google Sky? Porque é possível saber a posição exata de planetas e constelações celestes, e até mesmo acompanhar o nascimento de galáxias distintas. Além disso, é uma ferramenta que tem visão infravermelha, que a gente pode observar como é essas imagens, né, como são essas imagens infravermelhas do universo, né, e essas imagens também, elas podem ser controladas, enquanto a gente vai explorando, vai observando esse céu, e vai sendo regulada a transparência da mesma em qualquer instante. Além disso, né, essas informações contidas no Google Sky, elas foram recolhidas de alguns dos maiores cintros astronômicos do mundo, como o Sloan Digital Sky Survive e o DSS Consortium. É possível também selecionar imagens, né, do telescópio Hubble, que a gente já teve uma aula de ciências falando sobre as tecnologias, lembra? E a gente viu sobre os telescópios, né? Então, dá para observar imagens retiradas do telescópio Hubble nesse Google Sky, tá? E de outros telescópios, como o GALAX e o SPITZE, além de imagens coletadas pelo observatório de Chandra, tá? Da NASA. Além disso, é um interessante recurso oferecido pela Google, né, que é a possibilidade de usuário, né, nós que vamos utilizar, vamos descobrir aqui como é que a gente vai futucar nessa ferramenta e aprender um pouco mais sobre ela e com ela, né, a possibilidade de utilizar, de visualizar o universo de acordo com a sua representação na antiguidade. A gente vai ver, né, vai ter um momento que a prova vai disponibilizar aqui para vocês e vocês vão olhar as constelações, né, com os desenhos da antiguidade. Como as pessoas olhavam para o céu e imaginavam e visualizavam essas constelações, né? Esse conjunto de estrelas, né, e de corpos celestes no nosso céu. E aí, minha pró, como é que funciona esse negócio desse Google Sky? Como é que eu vou ter acesso a esse Google Sky? Como é que eu faço isso? Então, vou explicar para vocês aqui agora. Primeiro, você vai no Google normal, né, aquela busca rápida, e aí você vai digitar Google Sky, certo? Do jeitinho que está aqui escrito, tá bom? E aí, então, o que é que você vai fazer? Pesquisar, dá o Enter. Quando a gente pesquisa, a primeira, é... O primeiro link que vai aparecer vai ser o do Google Sky. Então, é só apertar nele, tá bom? E aí, agora a gente vai para uma mão na massa, tá? Então, a prova vai deixar de compartilhar aqui o slide, para que a gente possa fazer esse passo a passo, e vocês possam conhecer um pouco mais sobre essa estrutura, certo? Sobre esse recurso, essa ferramenta tecnológica que a gente tem pelo Google, tá bom? Então, estou aqui agora, fazendo esse novo compartilhamento com vocês, para que a gente possa acessar, tá certo? Então, a gente vem, ó, e faz a pesquisa. Google. Então, aqui, né, nessa página do Google, né, dessa busca rápida, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pesquisa aqui. Google Sky. Primeiro, a primeira estrutura que vai aparecer, né, o primeiro link que vai aparecer, a gente vai, né, entrar com ele, tá bom? E aqui é o Google Sky. O que a gente observa? A gente vê, né, já começa a ver aqui o universo, né, e a gente pode dar zoom, então, se aproximar dessas imagens e ver como é que elas são, quais são, aqui tem uma galáxia, por exemplo, certo? A gente pode se aproximar, a gente pode se afastar, se não conseguir com o mouse fazer isso, né, a gente vem aqui, ó, e clica, certo? Nesse mais, para se aproximar da imagem e no menos para se afastar, certo? Aqui embaixo, nós conseguimos ver o nosso sistema solar, a gente, nessa página inicial, e ele vai mostrando, né, algumas estruturas, os planetas do nosso sistema solar, a Lua, o Sol, a posição deles. A gente consegue ver apresentações do Hubble, então, as imagens, né, algumas imagens retiradas, né, pelo telescópio Hubble, estão aqui, então, por exemplo, ó, a nebulosa de Catarina, lembram da nebulosa? A nebulosa, ela trata sobre o quê? Ela é aquele berçário das estrelas, né, onde as estrelas, elas podem nascer, e também as nebulosas, elas significam, né, elas representam também a morte de algumas estrelas, né? Então, aí ele vem, não só apresentando a imagem, mas ele dá algumas informações. Então, para você que é curioso, né, sobre o espaço, sobre o que tem no universo, é muito interessante, porque aqui, por exemplo, ó, a nebulosa Catarina. Nessa imagem, é possível ver uma das maiores imagens panorâmicas capturadas pelas câmaras do Hubble. Até hoje, trata-se de uma vista panorâmica com 50 anos-luz de extensão da região central da nebulosa Catarina, onde está a ocorrer um turbilhão de nascimento e morte de estrelas. Essa imagem é um mosaico da nebulosa Catarina. Por que é um mosaico? Porque são várias fotos que foram unidas, certo? Foram compactadas para formar essa imagem que nós temos aqui, tá bom? Por isso que é um mosaico de imagens. Então, essa imagem é um mosaico da nebulosa Catarina, criada a partir de 48 imagens obtidas pela câmera avançada para pesquisas do Telescópio Espacial Hubble da NASA, tá bom? Então, e aí você depois que tem todas essas informações, você pode vir aqui fechar. Essa é a imagem e a gente pode, ó, se aproximar dessa imagem. e ver, né, com mais nitidez essa imagem. Poxa, que cores diferentes, que coisa diversa é essa, né? E a gente consegue observar, então, aqui, o nascimento, né, o surgimento de estrelas e a morte de outras estrelas também, tá? Tranquilo? Isso é uma possibilidade que a gente pode ter aqui, né, utilizando o... essa ferramenta. A gente pode ver... Lembra que na apresentação que a profe foi fazendo, nos slides, ela disse, né, eu disse a vocês, sobre o infravermelho e a micro-onda, né? Então, a gente pode ter vendo aqui infravermelhos. Como é que seria essa imagem no infravermelho? Ela seria vista dessa forma, tá? E a gente pode regular esse infravermelho para o máximo e ir dando uma transparência nesse infravermelho até uma imagem quase que com pouquíssima influência do infravermelho, tá bom? Então, a gente pode ir regulando essa imagem aqui também. A mesma coisa, a gente pode observar em micro-ondas. E aí, em micro-ondas, a gente também pode regular essa observação, tá? Então, tudo isso são possibilidades de ver o céu, né, e o universo ao nosso redor de maneiras diferentes. Então, vamos observar aqui a galáxia vista de lado, a nossa galáxia vista de lado, tá bom? Então, essa é uma vista única da galáxia lenticular denominada, e aí, normalmente, né, elas vão ter uma sequência, o nome das galáxias, das estrelas, de alguns outros planetas, né? Eles vão ter um nome com uma combinação de letras e números, tá bom? Então, essa galáxia que a gente vai observar é a NGC 5866, inclinada de perfil em relação à nossa linha de visão. E ela também é uma imagem do telescópio Hubble, tá certo? Então, a gente tá... Foi retirada essa imagem, ó, uma vista de lado, como se ela tivesse de perfil, certo? A partir de onde a gente está, onde foi retirada essa foto, tá? Tá? Interessante, né? Muito legal. E aí, o que a gente pode ver mais, minha própria? Então, vamos aqui. Além dessas apresentações, né, do Hubble, a gente pode ver também um pouco mais sobre astronomia, né? Então, a gente pode observar o que que é as nebulosas, algumas outras nebulosas, tá? Algumas outras estruturas aqui. Nós podemos também ver apresentações em raio-x da Chandra, né? Então, como é que seria uma imagem de raio-x, né? A Bell 520, um sistema onde colidiram pelo menos dois enxames de galáxias massivos. Então, é como se fosse um encontro de, né, uma colisão entre duas galáxias, tá? Essa imagem, em vários comprimentos de onda, mostra o resultado caótico da colisão de pelo menos dois enxames de galáxias, alguns dos objetos mais massivos do universo. E essas imagens, né, as imagens de raio-x do Chandra, em vermelho, mostram o gás quente que envolve os enxames. As galáxias individuais aparecem em observações no comprimento de onda de luz visível amarelo e laranja, que também revela a presença de matéria escura, azul, através de deformações sutis nos objetos distantes. Vamos entender o que que é isso? Olha o que que a gente tá observando aqui, né? Tanto esse vermelho, né, e esse rosa, eles indicam esse momento da colisão, tá? E ele vai mostrando, então, né, toda essa característica aqui, isso tá muito distante de nós, mas anos luz distante de nós, tá? E a gente consegue observar essa colisão, né, que aconteceu, tá? Por que, minha pró? Porque se diz que quando a gente olha pro céu, a gente tá vendo o passado. Minha pró, por que a gente tá vendo o passado? Porque a luz, ela demora um tempo para percorrer o espaço, né, até que a gente possa conseguir observar. Então, existem algumas estrelas, né, ou constelações que nós vemos hoje, né, mas que já não existem mais. Por quê? Porque elas estão tão distantes de nós, que quando a luz, né, a luz que percorre esse caminho até chegar aqui onde nós estamos, às vezes demoram bilhões de anos. Às vezes demoram milhares de anos, milhões de anos. Então, nesse processo, né, desse percurso que a luz, né, que de algum evento que aconteceu lá nessa estrela, até chegar aqui no planeta Terra, né, e pra que a gente possa observar, isso demora um tempo, tá? De tão distante que estamos, né, desses corpos celestes. E aí, por isso que, muitas vezes, a gente diz, os poetas também dizem, que quando a gente olha pro céu, né, olha pras estrelas, a gente tá vendo o passado. Tá bom? Tranquilo até aqui? E aí a gente consegue, ó, ver a opacidade. Opacidade dessas, dessa luz, ok? Desse raio-x, tá? Sem as imagens de raio-x e com as imagens de raio-x aqui, tá? Tudo a gente vai conseguindo dentro dessa ferramenta e ajustando, certo? E observando. Agora, a gente vai, né, tem as apresentações em infravermelho também. Então, por exemplo, aqui, né, uma outra galáxia, M81, né, os magníficos braços em espiral da galáxia vizinha, Messey 81, estão realçadas nessa imagem do telescópio espacial Spitzer da NASA, situada na constelação da Ursa Maior, que inclui também o conhecido grupo de estrelas em forma de caçarola. No hemisfério norte, esta galáxia é facilmente visível através de binóculos ou de um pequeno telescópio. A M81 está situada a uma distância de 12 milhões de anos-luz. Olha, quando a gente fala anos-luz aqui, a gente está falando que, para a luz que está nessa galáxia, né, o evento que acontece aí, e essa luz percorra todo o espaço até chegar em nós, isso demora 12 milhões de anos-luz. Entende? E aqui é uma imagem, então, com infravermelho, certo? E aí a gente pode também, né, regular a opacidade dela aqui, ok? Uma visão num telescópio, vamos dizer assim, sem o infravermelho, e aqui a gente vai observando com o infravermelho, tá bom? É a mesma galáxia, tá? Mas são instrumentos diferentes para fazer essa observação. Tranquilo? E agora, né, eu vou trazer para vocês uma outra, as constelações, né? A gente tanto consegue ver as constelações, o formato das constelações, por exemplo, a constelação de aquário, e aqui a gente consegue observar a constelação de aquário, a do caranguejo, de capricórnio, certo? De gêmeos, tá? Aqui a constelação de gêmeos, por exemplo, ok? O formato dessas constelações. Mas além disso, nós podemos, né, então aqui na observação, por exemplo, de, aqui de uma galáxia, né, lentes gravitacionais, nós vemos cinco estrelas, tá? Algumas estrelas. A gente pode vir aqui também, ó, no histórico. E aí no histórico, identificar onde, nas constelações, e aqui é olhando como no passado, né, na antiguidade, uma antiguidade também, a gente precisa situar ocidental, europeia, né, se observava, né, essas constelações e dava-se o nome a elas, tá? Então aqui a gente consegue observar essa constelação específica, tá? E a gente pode ir observando as constelações, certo? Ah, então eu quero saber sobre o, a constelação e dar, e dando os nomes a elas, certo? Aqui a gente consegue ver o encontro, né, as linhas que formam a constelação e o nome da constelação. Então aqui a constelação de leão. Aqui em cima, a gente tem a constelação do leão menor, né? Se a gente pode também ir aproximando, como afastando essa imagem, tá? A gente tem aqui, acima, a ursa maior, né? E a ursa menor, ela fica aqui. A ursa menor, nós não conseguimos ver, né? Nós daqui do hemisfério sul não conseguimos ver, né? Só no, é vista no hemisfério norte. Mas existem algumas constelações, né? Algumas estrelas que também são vistas. Cada um desses pontinhos azuis, eles indicam o nome de uma constelação, tá? Então a gente amplia e a gente vai e observa qual é o nome daquela constelação específica, tá bom? E a gente pode ir, então, vocês podem ir em casa também, passeando, olhando as constelações, né? Olhando o que tem de interessante com elas, tá? E descobrindo um pouco mais como é que se imaginavam as formas dessas constelações, que hoje, às vezes, a gente olha no céu e diz assim, mas como é que essa pessoa viu isso, né? Como é que essa pessoa imaginou isso lá atrás? E tudo isso tem a ver com as culturas, né? As culturas diferentes vão ter observações do céu e representações do céu de maneira diferente, tá bom? E aí, gostaram dessa apresentação aqui, dessa ferramenta? Agora eu vou interromper o compartilhamento e a gente vai continuar a nossa aula, né? E indo mais à frente para um outro quadro. Então, agora a gente vai retomando o nosso slide, certo? E aqui, no nosso slide, nós vimos já como é que a gente vai colocar a mão na massa. E agora, na próxima sexta-feira, eu vou trazer uma outra ferramenta para que vocês estudem, para que vocês conheçam, para que talvez auxilie no processo de estudo, de descobertas de vocês, para que vocês agucem a curiosidade também, tá bom? Agora, nós vamos para um outro quadro, que é o quadro Fazendo Ciências. Dentro desse mesmo projeto, Ciências no Dia a Dia. E, relembrando a vocês, quais são os objetivos desse quadro? Compreender as ciências da natureza como um empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Além disso, a gente tem como objetivo conhecer as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e das suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Então, aqui, a prova vai apresentar para vocês mais uma área dentro das ciências, tá? E hoje, a gente vai estudar sobre o que é ser microbiologista. O que é um microbiologista, tá? E aí, um microbiologista ou microbiólogo, né? Ele vai ser um profissional que estuda a microbiologia. Tá, né, Prô? Isso daí parecia um pouco até óbvio. Mas o que é que a microbiologia, então, que esse tal desse microbiólogo estuda? Ela é uma ciência que estuda a vida diminuta. Então, ela é uma ciência que vai estudar a vida, os seres vivos microscópicos, tá? Ou seja, ela engloba o conhecimento sobre os eucariontes, unicelulares, procariontes, bactérias, os fungos e os vírus, tá? Então, é um estudo de todos os seres que vão ser microscópicos, tá bom? E esses conhecimentos, né, são aplicados nas áreas médicas, na produção e conservação de alimentos, no controle de qualidade na indústria farmacêutica, que produz remédios, nos campos de pesquisa e atividades ligadas ao meio ambiente, na fertilização do solo, usando bactérias fixadoras de nitrogênio, e na degradação de poluentes. Olha quanta coisa diversa, né, é feita dentro da microbiologia. E quem é que faz isso? Quem é que faz esses estudos dentro da microbiologia? O microbiólogo ou microbiologista, tá bom? Na produção de vacinas, né, o microbiologista, eles fazem parte de uma equipe multidisciplinar, auxiliando na descoberta de imunizantes. Então, muito atual, né, a gente pensar sobre a ação de um microbiologista, certo? E aí, o que que eles fazem, né, desenvolvem pesquisas em diversas áreas, desde a interação micro-organismo e outros seres vivos. Então, por exemplo, tem microbiologistas que vão se especializar, né, no estudo da interação de bactérias ou de fungos que são patogênicos, que causam doenças nos seres humanos, ou que causam doenças em plantas, ou que causam doenças em outros seres vivos. Ao mesmo tempo, vão ter estudos sobre esses micro-organismos, a interação, a relação desses micro-organismos com outros seres vivos, inclusive conosco, né, seres humanos, de uma maneira benéfica, tá? Então, não existem só interações maléficas, relações ruins entre os micro-organismos e nós, mas também existem relações positivas, benéficas. Além disso, vão poder, o microbiologista, ele vai estudar a fisiologia dos micro-organismos, ou seja, como é que funciona esse micro-organismo por dentro? O que que tem que faz com que ele faça determinadas ações, determinadas atividades, né, e que seja diferente de outros micro-organismos? Então, quem vai estudar isso é o microbiologista, né? Também é ele responsável pelo estudo de métodos de biossegurança. Para o que é biossegurança? Biossegurança, por exemplo, é o que nós estamos realizando no nosso dia a dia, quando a gente usa máscara, quando a gente usa, passa álcool, você entra na nossa mão, certo? Higieniza o nosso ambiente, isso são métodos de biossegurança. E quem é que foi estudar esses métodos de biossegurança? Para ver se realmente valia a pena, se realmente é eficaz tal método em comparação a outro, né? E a gente estuda, por exemplo, e a gente já sabe que nem toda máscara, ela vai ter, existem máscaras que vão ser mais eficientes, né, para nos prevenir contra a Covid-19, por exemplo, em comparação a outras, não é verdade? Então, tudo isso, quem faz esse estudo, quem faz essas análises, é o microbiologista, tá? Tratamento de doenças, o estudo, né, de micro-organismos para desenvolver tratamentos para doenças, né, para cura de doenças, também passa pela mão, né, pelo estudo de microbiologistas. O combate a epidemias, tá? A fabricação e conservação de alguns alimentos é necessário, durante a fabricação, existem processos que são analisados por um microbiologista. A avaliação, né, se esse alimento, ele é bom para o consumo, ele está deteriorado, ele está apodrecido, né, não serve para o consumo humano. Isso tudo também é avaliado por um microbiologista, né, ou engenheiro de alimentos. Análise e tratamento da água, também, né, essa análise da água, da qualidade da água que chega nas nossas torneiras, quem é que faz essa análise? O microbiologista também, certo? Então, olha quanto diverso, né, é essa área da microbiologia e o quanto é possível atuar, né, e fazer ciência sendo microbiologista, né? E aí, eu apresento a vocês a professora Alice Ferreira da Silva, que é uma microbiologista, tá? Como é que faz para ser microbiologista? Eu gostei. Então, essa daqui é um caminho que foi feito por essa pessoa, né, pela professora Alice Ferreira da Silva, tá? Mas existem outros caminhos também. Ela fez o quê? Ela fez graduação em ciências biológicas, na, aqui em Feira de Santana, na Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Ela fez mestrado em biotecnologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, também, pela nossa UFs. Ela fez doutorado em microbiologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Pós-doutorado, né, tanto aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, quanto também lá na Universidade Federal de Minas Gerais. E tudo isso, principalmente os pós-doutorados, são estágios depois do doutorado, tá? E tudo isso faz com que, fez com que ela tivesse uma técnica, com que ela tivesse um olhar mais apurado, mais específico, dentro da área da microbiologia e da aplicação dessa microbiologia para resolver, resolução de problemas e de questões do nosso dia a dia, tá? Aqui algumas áreas de atuação dela, né? Ela trabalha com biodiversidade, é professora, dá aula também, estudo e publicação de, é, em livros, em artigos. Isso também faz parte do ser cientista, né, bioprospecção, que é a busca de novas, novas substâncias, como remédios, novas substâncias para, é, como agentes antimicrobianos, como, é, para outras funções, né, questões alimentícias. Então, tudo isso faz parte de uma bioprospecção, de uma busca, tá? E alguns ensaios também, é, microbiológicos. Gostaram? Até a próxima sexta, com mais ciências, com mais projetos ciências no dia a dia, eu fico por aqui, agradeço a vocês, peço que se cuidem, peço que bebam água, bebam, é, bastante água, se hidratem e usem máscara, tá? Até mais, até uma próxima aula e um próximo encontro. Tchauzinho. Tchauzinho.